Pessoal, boa tarde. É um bate-papo com o Eduardo Atamoto, atacante do Sub-17 do Botafogo. O Eduardo Atamoto, que é o Dudu. Muitos torcedores comentando sobre o softball, a imprensa pedindo entrevista para conhecer um pouco mais o Dudu. Por isso, resolvemos hoje trazer ele nessa entrevista aqui, desta quinta-feira. A imprensa enviou muitas perguntas, Dudu, sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de você responder essas perguntas, gostaria que você se apresentasse ao torcedor botafoguense. Apenas 17 anos. Quem é o Dudu? Quem não te conhece? Quem é o Dudu? Sou o Eduardo, como estão falando aí. Tenho 17 anos. Frequento a escola ainda. Comecei como toda criança, ser jogador. E hoje estou aqui, graças a Deus, fazendo parte do processo. Ok, Dudu. Aproveitando, gostaria que você contasse um pouco aí da sua superação de vida, né? Você teve dificuldades na carreira, cirurgias. Com 13 anos, passou por três cirurgias no mesmo ano. Como foi isso e também onde você começou? Onde começou a sua carreira? Foi no Sub-11 do Palmeiras? Conta um pouco pra gente. Foi no Sub-11 do Palmeiras. Eu fiquei lá quatro anos. Aí, durante o processo, eu tive que... Um período difícil. Tive que fazer uma cirurgia no joelho. Aí, logo em seguida, apêndice e um processo que eu fiz no coração também. Foi um tempo difícil de superação. E, graças a Deus, eu pude passar por isso aí. Ok. O Dudu, e o que mudou na sua vida em dez dias, né, cara? Você começou a treinar com o elenco profissional, assinou o seu primeiro vínculo profissional, né? Que você não tinha contrato profissional com o clube. Um vínculo por três temporadas. E agora é o artilheiro da Copa Paulista com três gols. Tudo isso pra um menino de 17 anos. Como você está vivendo toda essa novidade na sua carreira, cara? Nessa curta carreira? Nossa, é uma alegria enorme. Não tem explicação. É um sonho, um dos sonhos que eu realizei. E o Botafogo me proporcionou isso. E está sendo muito bom, muito alegre. Muita mensagem também de parabenização. E estou muito feliz e motivado pra continuar. Ok, Dudu. Agora perguntas envolvendo um pouco da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Dudu, você passou por muitos obstáculos e tem muita história de vida que chama a atenção. Então, eu gostaria que você contasse tudo aquilo que você enfrentou até chegar nesse momento no Botafogo. E você teme que seu bom desempenho, seu bom momento, seja queimado caso você seja utilizado em meio à crise do Botafogo na Série B? É, como eu falei, eu tive que passar por uns três processos. Cirurgia no seu joelho, apêndice no coração. Estou treinando, estou me esforçando e aprendendo a cada dia pra, quando surgir a oportunidade, estar pronto. Dudu, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Dudu, o que significa para você? Há poucos dias, a torcida botafoguense não lhe conhecia. E agora pedem você para o jogo contra o Guarani. O que significa isso para um jovem natural de Ribeirão Preto, morador da Vila Tiberio, como diz o hino, o berço do tricolor? Fico feliz que a torcida vem pedindo, mas sigo trabalhando tranquilo, sem me precipitar. E estou trabalhando para, quando surgir, estar pronto a oportunidade. Dudu, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da CBN. Dudu, você acha que pode render mais no ataque do time da Série B do que os atuais atacantes que hoje estão no elenco? Não, é uma fase que a gente está passando, uma fase ruim, mas como eu falei, eu sigo trabalhando, sem pressão em mim, estou tranquilo. Dudu, agora a pergunta é do Neto, do Globoesport.com. Dudu, como você se prepara psicologicamente para encarar tantas mudanças importantes em tão pouco tempo? Jogou a Copa Paulista, fez gols, agora pode entrar na equipe de cima, na vice-lanterna da Série B, e contra um adversário em ascensão, o Guarani. Tem algum acompanhamento profissional, ajuda de coach, conselho de algum atleta experiente do elenco? Estou muito tranquilo, a gente tem acompanhamento aqui do grupo de psicólogos. Estou muito tranquilo, os profissionais vêm orientando eu também, me ajudando bastante. Os profissionais lá de cima também, me receberam super bem. Estou tranquilo, o coordenador Cabreira também vem conversando muito comigo para me deixar tranquilo. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, do grupo Tati, Rádio 79. Dudu, qual o seu grande ídolo no futebol? Jogador que você se espelha? E nesse elenco do Botafogo, qual atleta que mais te inspira? O jogador que eu me inspiro é o Neymar, pela qualidade, velocidade dele, o drible dele. E eu me inspiro muito nele por conta desses aspectos. E da equipe aqui do Botafogo principal, eu me inspiro no Ronald também, pela característica, pelo drible, pela velocidade também. E é isso. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensalivre.top. Dudu, no futebol, sempre que as coisas não vão bem no profissional, há um apelo do torcedor pelos pratas da casa, como possível solução. Muito em virtude da identificação e vontade de crescer no clube. Porém, muitos são lançados nessas circunstâncias e acabam não resolvendo o problema e criando um obstáculo na carreira. Vocês, jovens talentos da base, estão tendo algum tipo de orientação do clube, acompanhamento e auxílio psicológico para que isso não atrapalhe suas carreiras? Ou você entende que está pronto para entrar na arena e resolver os problemas na série B? É, igual como eu falei anteriormente, a gente tem um acompanhamento psicólogo, me deixa super tranquilo, os profissionais me orientando, eu também. E quando o professor Claudinei precisar, surge a oportunidade, eu espero retribuir da melhor maneira possível. Dudu, a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Dudu, o Botafogo de 1996 é lembrado até hoje por uma conquista importante para o clube, que foi o acesso para a série B do brasileiro, contando com dezenas de garotos. Você vê que o time de 2020 da Copa Paulista tem grandes possibilidades de atingir efeito parecido na Copa Paulista? E ainda sobre isso, é possível levar esse sucesso ofensivo de cinco gols para o jogo para o time de cima ou lá o processo é diferente? Sobre o 96, tenho conhecimento um pouco, que era formado por atletas da base, assim como o 98 também. A maioria, a grande maioria era formada pela base. Sobre a Copa Paulista, a série B é um campeonato muito diferente, um nível, a série B é um nível muito mais alto que a Copa Paulista. E estou trabalhando, vamos esperar e trabalhar. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8, Rádio e TV, Rede Fé. Dudu, ser jovem, querer antecipar as etapas, faz parte de todo ser humano, mas passar a ser o salvador da pátria, ser solicitado, requisitado pela torcida. Te assusta de alguma forma? Não, fico feliz pela torcida sim, mas não sou nenhum salvador da pátria. Estou trabalhando, meu foco é na Copa Paulista e não conversei com o Claudinei ainda sobre uma possível convocação, mas como eu disse, meu foco está na Copa Paulista. Ok, agora a última pergunta é do Vinícius Anselmo, Rádio Futebol Online. Dudu, qual o seu sentimento em assinar um contrato de três anos com o Botafogo e de que forma você pode ser um diferencial no sistema ofensivo do clube? É muito feliz pelo contrato, é um dos meus sonhos que foram realizados e o Botafogo me proporcionou isso. E o meu diferencial é que todo mundo está vendo aí, é velocidade, é o drible curto, é quebra de linha. E trabalhar, vamos ir aperfeiçoando cada movimento também.